A principal proposta da viagem fotográfica é fazer com que o aluno adquira cada vez mais repertório. Então, por meio de visitas às exposições, galerias, o aluno vai ter contato com projetos de grandes fotógrafos ou novos talentos e começar a entender um pouco mais de linguagem fotográfica. Vão ser ministradas várias aulas expositivas nos museus e nas galerias e, diferentemente do que a gente tem como um olhar mais contemplativo, onde geralmente a gente vai numa exposição, simplesmente olha um trabalho na parede, gosta ou não gosta, e, na verdade, a tentativa de levar o aluno até os museus e até as galerias é justamente para a gente começar a ter um olhar cada vez mais crítico frente ao que é a linguagem fotográfica. A realidade de Nova York, ela em alguma instância se parece com São Paulo, mas numa escala muito maior. Nova York é uma cidade infinita. A quantidade de museus e galerias que pensam fotografia e que expõem fotografia é muito, muito grande. Para você ter uma ideia, na última viagem que nós fizemos, em julho do ano passado, em uma semana nós visitamos 17 exposições. Então, é um intensivo para que o aluno tenha cada vez mais contato com projetos e a linguagem fotográfica. A quantidade de museus e galerias pensando fotografia é muito, muito grande. Talvez um dos maiores lugares do mundo. Por isso que nós estamos voltando lá pela terceira vez. A viagem já está na sua quarta edição. Nós fizemos duas viagens a Nova York e a última a Londres e Paris, que também são duas capitais bem importantes. E agora a gente retorna a Nova York em julho, pois afinal é verão e é um momento de muitas exposições. O que a gente vai ver em Nova York são, desde fotógrafos contemporâneos, a gente vai ver o que está sendo pensado e feito ultimamente, nos últimos tempos. Mas, vira e mexe, a gente tem a ocasião também de ver trabalhos de caráter mais histórico. Fotógrafos importantes ao longo da história da fotografia. Não só fotógrafos do século XIX, como às vezes fotógrafos da década de 30, 40. Tem lugar para tudo. O aluno para participar, ou o interessado para participar dentro dessa viagem, ele não precisa efetivamente fotografar ou ter uma câmera fotográfica. Como é verão em Nova York, a gente faz também uma saída fotográfica. É um dia, uma oportunidade que o aluno tem de conhecer um pouco a cidade. Mas, a prioridade da viagem, o que a gente está prezando mais, são as aulas expositivas dentro das galerias e dos museus. A gente vai mais pensar uma conversa sobre linguagem fotográfica mesmo. Eu concebi esse projeto tendo como ideia, realmente, para o aluno começar a entender um pouco onde a fotografia começou, aonde ela está hoje e quais são as possibilidades dentro da linguagem fotográfica. Na verdade, elas são infinitas. A gente olhar trabalhos de outros artistas, de outros fotógrafos, sempre amplia as nossas possibilidades frente ao nosso próprio trabalho ou para alguém que é interessado em um trabalho de caráter mais teórico. Então, olhar para fora, olhar para outros artistas, é fundamental na formação, eu acho, de muitos profissionais. Ajuda muito a gente a pensar outras possibilidades. Ela vai acontecer no início de julho, a partir do dia 2 até o dia 9. Dia 2 a gente sai daqui de São Paulo, dia 9 a gente já está de volta. E é uma semana intensiva dentro dos museus e galerias. Todos os alunos, geralmente, ficam no mesmo hotel, no mesmo localização, para a gente facilitar a circulação dentro da cidade. Nova York é uma cidade muito fácil de circular. Muitas coisas a gente acaba fazendo a pé ou de metrô, ainda mais por ser verão. E a gente passa, geralmente, o dia voltado para as exposições. Geralmente, uma exposição na parte da manhã, uma exposição na parte da tarde. E o aluno tem, ao final do dia, um tempo livre também para curtir um pouco a cidade. No dia seguinte, a mesma coisa. Todos os dias a gente vai visitar exposições. E um dos dias a gente escolhe para fazer uma saída fotográfica, para também conhecer um pouco da cidade, por meio da fotografia do próprio autor, do próprio aluno. Olha, para participar desse tipo de viagem, eu acho que a principal questão é o aluno ser curioso, ser interessado. Ele não precisa nem, na verdade, estar na área de fotografia. Basta se interessar por imagem ou por fotografia. Não precisa ter nenhuma compreensão técnica do equipamento fotográfico, das questões técnicas do que a fotografia envolve. Porque as discussões vão ser voltadas principalmente para a linguagem, para o desenvolvimento do que é um projeto fotográfico, e do que são as possibilidades dentro de uma exposição. O aluno deve entrar diretamente em contato com a agência que produz a viagem. A Campus Brasil é uma agência especializada em intercâmbios culturais. E eles estão administrando, ou seja, se encarregando de toda a parte de produção. Qualquer dúvida que o aluno tenha a respeito do conteúdo da viagem, da dinâmica ou das exposições que vão ser vistas, basta entrar diretamente em contato comigo pelo meu e-mail. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal